Nós precisamos criar sanções a Lula imediatamente. Olha o que está sendo falado nos Estados Unidos. Aliado ao presidente Donald Trump, ele falou isso aqui ontem. Olha isso aqui, pessoal. Eu falei para vocês quando isso estava acontecendo. Lula e Biden ganhando presidência, o Lula ganhando no Brasil, o Biden ganhando aqui nos Estados Unidos e a virar uma zona. Eles estão falando de um global anti-presidente Donald Trump. Aqui a gente tem que colocar o presidente Bolsonaro também, porque o presidente Bolsonaro e o presidente Donald Trump estão na mesma jogada. Então tivemos uma ação globalista contra o presidente Donald Trump e o presidente Bolsonaro. Entenda o que ele está falando. Isso aqui é de hoje, hein? Fresquinho. Entenda porque a gente está levando isso para você no Brasil. Entenda o que ele está falando. Então, uma jogada globalista contra o Bolsonaro e contra o Trump. Quem é que fez o Bolsonaro perder as eleições? Quem é que fez o Trump perder as eleições? Os globalistas. Toda a matéria do mundo, por exemplo, Washington Post ontem, nós falamos para você, que eles falaram que estão surpresos porque eles esperavam que o Lula ia ficar com eles e o Lula foi para o outro lado. Estão arrependidos. Então ele fala sobre isso aqui. É muito importante que você preste atenção. Ó. Movimento anti-Trump, seguido por Lula, seguido anti-Trump, anti-Bolsonaro, seguido por Lula e Biden, globalismos contra eles. Lula, indo para a China agora, falou que agora nós precisamos ter uma nova ordem mundial. Lembra que eu falei para você que essa questão de que o Putin ama o Brasil, que o Putin protege o Brasil, o que o Putin queria era uma nova ordem mundial e essa nova ordem mundial seria Putin, China, seria Venezuela, Nicarágua, seria o Brasil, seria Norte-Coréia. Tudo isso junto, a nova ordem mundial que eles queriam. É isso aí. Vamos voltar aqui. Beijing. Ó, Beijing. Nós precisamos ter uma nova ordem mundial baseada no ian e temos que sair do dólar. E eu estou preparado a lidar com, a ter o líder disso, o Lula falando lá na China. E todas as nossas riquezas naturais que nós temos no Brasil serão usadas para isso. Olha o que ele está falando aqui. E eu estou preparado a lidar com isso. E o Brasil, todas as riquezas naturais que nós temos no Brasil serão usadas com o CCP. Sendo isso aí no tarmac quando ele saiu. Depois foi para o chinês... C-C-P, né? E ele está dizendo que tudo foi falado abertamente na mídia. Não escondeu nada. Isso aí foi falado para todo mundo. Aí ele foi para o banco do BRICS, onde está a anta da Dilma como presidente. Esse banco é da onde vem aquele cinturão de roda, a Rota da Seda, que a gente já falou isso aqui antes, é aquele banco ali que financia tudo isso, que vai destruindo os países, colonizando os países, etc. e tal. Precisamos ter uma nova ordem mundial na economia, aonde é desolarizada. Nós precisamos criar sanções a Lula imediatamente. Olha o que está sendo falado nos Estados Unidos. Nós precisamos sancionar o Lula imediatamente. Repito, olha o que eles estão falando aqui. Nós deveríamos fazer isso mesmo. O problema é que nós temos o Biden. Ou seja, a sorte do Brasil e a sorte nossa, brasileiro, porque o Lula está fazendo um um montão de merda, não sei se é sorte ou não, mas o Biden, ele é tão bosta quanto o Lula. A diferença é que o Biden é globalista e o Lula é comunista. Mas o Biden é uma banana que ainda não acordou desde sexta-feira, como eu falei para você, ele continua dormindo e não sabe nem o que aconteceu. Se nós tivéssemos um presidente forte nos Estados Unidos, eu não digo nenhum presidente de direita, por exemplo, como o presidente Donald Trump, até mesmo, por exemplo, um Obama da vida, teria rasgado o Lula. Teria rasgado o Lula. Só que a gente tem um presidente que é uma banana podre, que ainda não acordou desde sexta-feira e não sabe o que está acontecendo. E agora, por que nós estamos tentando construir? Nós estamos tentando construir um grupo de países que não têm nenhum envolvimento com a guerra, que não querem a guerra, que desejam construir paz no mundo, para conversarmos, tanto com a Úsia quanto com a Ucrânia. E nós devemos conversar juntos, com a Rússia e também com a Ucrânia. Mas também nós temos que ter em conta que é preciso conversar também com os Estados Unidos e com a União Europeia. Ou seja, nós precisamos convencer as pessoas de que a paz é a melhor forma para estabelecer qualquer processo de conversação. Pessoal, e você está ouvindo que isso aqui está sendo traduzido para o mundo todo. E ele dizendo mais uma vez, os Estados Unidos continuam incentivando a guerra, ou seja, culpando os Estados Unidos para essa guerra. Eu acho que nós temos que sentar numa mesa e dizer chega, vamos conversar porque a guerra nunca trouxe, nunca estará benefício para o mundo todo. Então aqui, só que agora, ele double down e ataca os Estados Unidos de novo, sem contar que ele já falou que vai desdolarizar, sem contar tudo isso. E agora, olha o que está acontecendo, tem mais coisa aqui. E aí, o Steve Bannon, que... E aí, o Steve Bannon, que...